Sexta-feira, fim de semana tá chegando e tem eventos especiais aqui na capital e é sobre eles que a gente volta a conversar ao vivo com a repórter Patrícia Amentano. Pathy, tem segunda edição do Oktoberfest aqui em Curitiba, conta pra gente. Isso mesmo, vai começar, hein? Hoje, tá começando agora a segunda edição da maior celebração da cultura germânica aqui em Curitiba. Então, olha só, são esperadas cerca de 30 mil pessoas nesta edição e em um dos lugares, né, que é um dos cartões postais de Curitiba, no pavilhão de exposições do Parque Barigüi. E por lá, olha, eu vou te contar, viu, nós vamos ter aí três dias de muita festa, muita cultura alemã, também, claro, a boa gastronomia, né, alemã, que tem toda a sua essência, os seus insumos bem peculiares. Além disso, claro, são 50 rótulos de cerveja, né, a bebida mais consumida da Alemanha. Então, são 50 rótulos de cerveja, boa gastronomia e, claro, muita diversão pra garotada, pra todo mundo curtir junto, né, toda a família curtir junto. São, lá no espaço, são 10 mil metros quadrados. Então, são bares temáticos, tendas com comidinhas, danças folclóricas. Vai ter aí a eleição, né, da realeza, o cortejo da realeza, tudo isso e muito mais, viu. Então, é pra cultura alemã. Uma boa pedida, viu, Giovana, lá no Parque Barigüi, o centro de exposições, né, Alameda Burle Marx. Tá começando hoje. Quem quiser aí já pode se programar e aproveitar a sexta-feira em meio à cultura germânica. É, tem opções gastronômicas, tem shopping diferente também, tem dança e tem muito mais. Mas, Paty, não é só isso, né, Curitiba recebe um evento bem diferente aqui em Curitiba também. Tem corrida no Jockey Club aqui do Paraná e eu sei que tem atração de graça pra criançada, né. Olha, é um outro evento também que vai movimentar a capital, um evento turfístico aí pra toda a família também. Vai ser neste domingo, então, é o Festival Pegasus Brasil 2024. É um dos maiores eventos do país porque atrai, né, competidores e espectadores de todo o Brasil. Vai estar bem movimentado por lá, viu, o Jockey Club. Este ano serão dez páreos. O evento começa exatamente a uma da tarde. Depois, a corrida principal, a mais aguardada, é por volta das cinco da tarde alargada, que é a sétima Pegasus Brasil e terá mil e quatrocentos metros aí na pista de areia, na competição. Muito legal. Além disso, claro, um evento pra toda a família. Por lá, pôneis e cavalos estarão gratuitos pra garotada e pro pessoal fazer passeio de cavalo e de pôneis. Brinquedos infláveis para as crianças. Além disso, boa gastronomia, drinks e muito mais, viu, além de boa música também. Tudo isso lá no Jockey Club. Mais um dia bacana, hein, Giovana, pra família curitibana. Eu vou dar uma dica aqui, porque o jockey fica ali na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, na Praça Jockey Pinheiro Filho, número 2299. Mas o acesso está sendo feito pela rua Dino Bertoldi 740. Essa entrada, ela é ali junto ao ginásio do Tarumã. E daí o portão do jockey fica a cerca de 500 metros. É bem fácil de encontrar, bem tranquila essa entrada aí. Fica a dica então, hein, passeio com pôneis, com cavalos de graça, brinquedos infláveis e, claro, as competições aí turfísticas, né, pra quem gosta de ver os belos cavalos por lá, hein. É um evento que eu curto muito, viu, Giovana? Eu acho o cavalo um animal, né, muito bonito, muito imponente. É uma beleza que vale a pena a gente conferir. Tá certo. Pati, é de graça, né, o mais importante. Obrigada pelas informações. E criançada gosta, né, gente, principalmente porque vai ter ali passeio de pônei e tudo de graça.